Olá, eu me chamo Ana Saguir, eu sou captora, eu vivo com minha família do Brasil, como refugiada, desde 2015. Saímos da Síria por causa da guerra, onde minha família e eu virámos refugiados palestinos. É uma longa história. Meu pai saiu da Palestina quando ela foi invadida por Israel. Eu, esse refugio brasileiro, nunca mais conseguiu notar. Eu mesma nunca conheci a Palestina, mas eu amo esse país. Eu acho que esse é um dos significados de ser refugiado, carregar o país no coração, mesmo se nunca mais for poder estar lá. Olá, eu sou a Lívia Camargo, sou atriz, locutora, narradora e estou aqui para contar, junto com a Ola, uma parte da história de Anau. Acabem. Obrigado.